A paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um em chamas para as nações. E hoje eu gostaria de falar sobre liderança, sobre liderar com excelência. Eu acho que todos nós exercemos alguma liderança em algum lugar. E eu queria falar sobre cinco dicas como liderar com excelência. E a primeira é, se você quer liderar com excelência, lidere primeiro a si mesmo. Não tem como você liderar alguém se você não consegue liderar a si mesmo. Você não lidera as suas emoções, você não lidera os seus sentimentos, você não lidera os seus pensamentos, não tem como você liderar pessoas se você é refém das suas emoções. Se qualquer coisa te joga para baixo, tem pessoas olhando para você que você vai ter que negar os seus sentimentos. Você vai ter que negar as suas emoções, que elas não vão poder ver a situação que você está, porque senão vai afetá-las. Então você vai ter que liderar a si mesmo. Em Provérbios 16, 32, diz assim. Melhor é conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade forte. Tipo assim, melhor é conquistar a si mesmo do que uma faculdade. Melhor é conquistar a si mesmo do que um emprego. Melhor é conquistar a si mesmo do que um casamento. Primeiro, conquiste a si mesmo. Lidere a si mesmo. É o primeiro ponto. O segundo ponto é, lidere com o seu exemplo. Você tem que ser o exemplo se você quer liderar pessoas. Elas vão olhar para o que você faz, não essencialmente para o que você fala. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então lidere com o seu exemplo. Você gostaria que as pessoas fossem, de alguma forma, seja você a pessoa que você gostaria que os outros fossem. Comece a mudança por você. Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É falar assim, façam aquilo que eu estou fazendo. Primeiro molhe o que eu estou fazendo e depois faça igual. Você quer que seus filhos façam uma coisa que você não faz? Você quer que seus empregados façam uma coisa que você não faz? Você quer que as pessoas façam aquilo que você não faz? Então isso é hipocrisia. Então lidere com o seu exemplo. Terceiro ponto. Lidere em favor de pessoas. Se você quer liderar, lidere em favor. Não é liderar sobre pessoas. Isso é ditadura. Isso é tirania. Ei, você foi chamado para liderar em favor de pessoas. Então lidere pensando no todo, não pensando em você. Não lidere achando o que é melhor para você. Lidere vendo o que é melhor para os que você está liderando. Então lidere em favor de pessoas e não sobre pessoas. Não use as pessoas para conquistar os seus objetivos, as suas coisas. Use as coisas para conquistar as pessoas. Ei, use as coisas e ame pessoas. Não use pessoas. Cada pessoa que você lidera é um coração que Deus colocou na sua mão. Cada pessoa que você lidera tem uma história para viver, para ser contada. E você pode marcar a vida dessa pessoa. Você pode marcar a vida dos filhos dessa pessoa. Você pode marcar a cidade dessa pessoa. Seja um líder que lidera pelo exemplo. Quarto ponto. Lidere sendo servo. O maior líder que já pisou nessa terra foi Jesus Cristo. E ele foi o maior servo que já existiu. Lidere sendo servo. Se você quer ser um líder grande, seja servo de todos. Você tem um dom. Use o seu dom para servir as pessoas. Todos vão se lembrar de você pelos seus dons. Quando você lembra de Michael Jordan, você lembra de basquete. Quando você lembra de Guga, você já lembra de tênis. Quando você lembra de Ronaldo Fenômeno, você lembra de futebol. Quando lembrar de você, ela vai se lembrar de quê? Quando alguém falar de você, vai falar o quê de você? Que você oprimia ou que você servia as pessoas? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Quer ser líder? Você tem coragem de sair desse pedestal para servir pessoas que estão abaixo de você? Lidere sendo servo. E o último é... Prepare outros líderes. Quer liderar com excelência? Prepare outros líderes. Não se sinta ameaçado se alguém está fazendo melhor que você. Ei! Se você é um líder que vai liderar com excelência, você vai levantar outros líderes para ser melhor que você. Para ir mais longe do que você. Você vai ser um aeroporto onde os seus liderados vão pousar, abastecer e voar. E quem você está liderando, se for melhor que você, porque você foi um excelente líder. Se quem você está liderando não consegue nem chegar perto de você, porque você é um péssimo líder. Se você tem que estar perto para as coisas funcionarem, você é um péssimo líder. Porque os líderes com excelência, as coisas funcionam melhor quando ele não está. Isso é porque você está usando de opressão. Você está oprimindo. Então você tem que estar perto para as coisas funcionarem. Se você é um pai que oprime, os seus filhos vão ser infantis. Toda liderança opressiva, os seus liderados ficam infantilizados. Eles não têm criatividade, porque você é oprime. Você impõe as coisas, não expõe. E se as pessoas decidirem, ainda que elas sejam, vão quebrar a cara. Mas fica tranquilo, elas vão te procurar para você liderar elas. Então eu quero recapitular. Lidere a si mesmo. Lidere com o seu exemplo. Lidere em favor de pessoas. Lidere servindo as pessoas. E levante outros líderes. Não se sinta ameaçado. Líderes que se sentem ameaçados por outros, eles não são líderes. São qualquer outra coisa. Menos líderes. Jesus disse para o discípulo, até quando eu vou ficar com vocês? Eu não vim para ficar. Eu vim para ir embora. E eu vou embora e vocês vão fazer obras maiores que as minhas. E aí, um bom líder, trabalha para sair. Ele está preparando outros para ficar no seu lugar. E você foi chamado para liderar com excelência. Fica com Deus. Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilhe. Envie para alguém. Você sabe que precisa ouvir esse vídeo. E não se esqueça, você nasceu. Vai estar em chamas para as noções. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho